... do telespectador aqui no telão. Ah, eu perguntei na abertura do jornal. Aí, Nico, hoje de manhã tomando sol, você estava querendo ver um abraço Eliane do Fraternidade. Ah lá! A Eliane, nossa? Não é ela, não. Esse aqui também é outro jacaré, ô Bebiano? O que é isso aqui, ô Bebiano? O que? O que você falou? Capibara? Não é não, rapaz. Aqui é o lacoso, ó. Aqui é o que eu estou preocupado. Peixe? Misericórdia. Um abraço Eliane do Fraternidade. Eliane! Obrigado pela interação com a gente. Obrigado por mandar a foto desse belíssimo jacaré que de vez em quando sume e não quer aparecer não. Eu gosto dele. Aí, apareceu o tamanho do sol. Próximo aqui, Valber. Que é o moço forte lá. Eu estou precisando... Ah lá, esse moço vai ficar amigo dele. Para ele plantar a mão no César aqui. Eu sei se quando vocês folgar comigo. Boa tarde, Nico. Aqui é a Regina do bairro Caravelas. Manda um abraço para o meu filho, Rafael Barone. Ele foi campeão no sábado do campeonato Overall Mr. Minas Brasil, aberto nacional, na categoria Mens Psic. É, menino? Quando eu era mais novo eu tinha vontade de disputar esse negócio aí? Hã? Quando eu era mais novo. É. Sim, ó. É o... Sabe quem faz isso aqui, Felipe Ribeiro? O Tony de Oliveira? É. É, e faz isso sim. Vira assim? Ah, aí é o cara. Ô, Rafael Barone, depois você vem aqui para visitar nós. Tem uns homens folgados aqui, viu, menino? Próxima... Ei, Nico, boa tarde. Aqui é o Júnior. O Gatão de Lebrava. É o Gatão da Lebrava. Quem vos fala é o Gatão do Carapina. Ei, Nico, boa tarde. Aqui é o Júnior, o Gatão de Lebrava. Manda um abraço aí para a minha escolhida. É, sua escolhida, né? Sua escolhida. A Daiane. Daiane, nós estamos na Cachoeira dos Mols, em Mantena. Aquele abraço para você, Nico. Você é mil. Manda também um abraço para minha mãe, Maria de Fátima, e meu filho, Luiz Otávio. O filhão Luiz Otávio é a mamãe Maria de Fátima. E ela, a amada dele, que está a Daiane, né? É o Gatão da Lebrava. Ele não é brinquedo, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Tina do IP. Oi, Tina. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo jóia. Estamos assistindo ao seu programa, como sempre. Isso aí. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Com certeza, o BG é o melhor jornal de todos os dias. Você anota mil. Tina, Tina. Um beijo para você, Tina. Faz o café que eu estou chegando aí no IP, Tina. Olha lá, ó. Aí. Viva o carinho. Boa tarde, Nico. Ontem foi aniversário da minha filha Sofia, que está completando 11 anos. Manda um abraço para ela. Somos o bairro de Nópolis. Sofia dando beijo de boa filha. No William, é isso mesmo, mãe. Por hoje deu, não foi, Bebiano?